Já notou que atores interpretam vários personagens e muitas vezes sequer associamos um ao outro? Isso se deve à ambientação do cenário, à interpretação, à caracterização do ator e, claro, à mudança estética específica para o personagem. Alguns elevam isso ao extremo, ao ponto de ficar bem diferente de sua aparência real. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, atores que mudaram radicalmente para personagens. 50 Cent, de 43 anos, é um rapper, ator, diretor e roteirista norte-americano. Ele ficou bastante conhecido após o lançamento de seus álbuns musicais em 2003 e 2005, que foram um sucesso mundial. O cantor sempre teve um porte físico bastante robusto, e isso fez com que as pessoas se espantassem ao vê-lo mais magro em algumas fotos publicadas. Na época, surgiram várias suposições do que poderia ter acontecido para que ele emagrecesse tanto. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a acreditar que ele era usuário de drogas ou que poderia estar sofrendo de alguma doença. Na verdade, essa mudança radical só aconteceu porque 50 Cent estava se preparando para fazer o filme Thanks Fall Apart. O rapper diz ter emagrecido 25 quilos para interpretar o papel de um jogador de futebol americano diagnosticado com câncer. Antes da mudança, ele pesava 97 quilos e, ao final do processo de emagrecimento, chegou a pesar 72. Ele conta que, para atingir esse resultado, foi necessária uma dieta baseada em líquidos e 3 horas de exercícios diariamente. A mudança foi mesmo radical, mas, após as gravações da trama, o ator voltou com a sua alimentação normal e conseguiu ganhar peso. Cher Listeron é uma atriz, produtora e ex-modelo sul-africana de 43 anos. Ela ganhou reconhecimento na mídia no final dos anos 90, após ser muito elogiada em seus papéis nos filmes Poderoso Joe, O Advogado do Diabo e As Regras da Vida. Em 2018, ela surpreendeu muitas pessoas ao interpretar uma dona de casa no filme de comédia Tully. Para fazer a personagem, ela precisou mudar sua rotina alimentar e engordou 22 quilos. A princípio, ninguém sabia que sua forma física havia mudado por conta do filme, e isso acabou gerando muitas especulações a respeito do que havia acontecido com ela, por ter engordado tanto em pouco tempo. A forma como ganhou peso não foi nada saudável. Ela precisou comer alimentos bastante calóricos, como hambúrguer, batata frita, bacon, macarrão, entre outros. Após o lançamento do filme, muitos telespectadores ficaram preocupados com a saúde da atriz, porém, logo após a gravação, ela iniciou o processo de emagrecimento com uma dieta equilibrada. Recentemente, Charlize contou em uma entrevista ao site Entertainment Television que está sofrendo para voltar a ter o corpo que tinha antes do filme. Para ela, está sendo um grande desafio enfrentar a longa jornada de emagrecimento, mas afirmou que não irá desistir. Esse é o estadunidense Matthew Connery, ator, produtor, cenógrafo e professor de 49 anos. Sua carreira de ator teve início nos anos 90, com pequenas participações em comerciais e filmes. Porém, em 2001, ele teve um grande destaque no filme The Wedding Planner, e isso alavancou sua vida profissional. Ele sempre foi considerado um galã por conta de sua aparência e porte físico robusto. Mas em 2012, ele assustou muitas pessoas ao aparecer na mídia muito mais magro e com a fisionomia fragilizada. Muitos fãs se preocuparam com o ator, mas logo ficaram aliviados após descobrirem que a mudança radical foi feita para a realização de um personagem do filme Clube de Compras Dallas. Matthew precisou perder 19 quilos para interpretar Ron Woodruff, um eletricista do estado do Texas que nos anos 80 foi diagnosticado com o vírus da AIDS. Durante o processo de emagrecimento, o ator perdeu 25% de sua massa muscular, e por isso aparentava estar tão fragilizado. Mesmo sabendo que tudo era em prol do filme, familiares e amigos próximos ficaram preocupados com Matthew, pois cada vez que o viam, ele estava mais magro. Apesar de saber que iria causar esse sentimento nas pessoas, o ator se sentiu satisfeito quando sua aparência estava semelhante à de um soro positivo. Após o filme, ele mudou sua rotina alimentar e voltou a ser o que era. Sua atuação e mudança foram tão impressionantes que ele chegou a ganhar o Oscar de Melhor Ator. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!